Opa, a armadura do cavaleiro sem nome agora ao invés de estar na armadura do cavaleiro do dragão, agora ao invés de estar no lugar dela onde a gente lutou contra o outro boss, ela tá aqui guardando o Namelys King. É amiguinhos, pau é com medo. Caralho, eu nunca excluí da pôr. Ele já tá pronto. Nossa, beleza. Caralho. Eu acho que ia jogar uma onda de choque. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, esse escudo dele é muito ignorante. Vamos lá. 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 Ah, eu sei por isso que eles queriam dar um segundo rosto pro rosto, meu Deus do céu, ai tu rolou muito esse raio velho Ai tu rolou muito o raio Morra, fracassado Confesso que é bem mais legal a alma Ah, o bichinho ta aqui mesmo 140 mil almas Outra coisa que eu adivinhar É... 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 Tchau. 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 Ah, eu já gastei muito essa já, pra dar certo isso. Ah, 3 tocado mesmo, 4 Tchau, tchau. 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 Caralho, velho. Na moral, velho. Coração amiu aqui, velho. Tchau. 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 Minha mana, né? Ah, pode ser. Que isso, cara? Acabei de sair da bola e já tem gente aqui. Tchau. 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 As vezes acontece fazer algo. Tchau. 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 Grande homem, né? De fato É esse que eu vim pegar Parece que os caras deixaram Fragmento divino Façam Ficic biography Ficó Referência Ficó